E aí galera, estamos começando mais um MB Podcast no... Primeiro, é o original, tá entendendo? Então vamos dar procedência aqui nas nossas perguntas da noite E você de casa pode fazer a sua pergunta que ela vai ler ali no celular dela, viu? Sim, pode fazer sim, hoje eu estou pronta para responder Qual é o nome completo de Cidinha? Maria Aparecida dos Santos Todas a Maria Aparecida, se chama de Cidinha ou Cidinha? É Maria Aparecida dos Santos É Rapaz, quantos anos? 19 19 anos, eu pensava que era mais, eu conheci Cidinha há mais de 19 anos, viu? Para mim ela tinha uns 35, por aí, mas é 19 mesmo 35? Mas já me deram, já me deram, eu olhei assim, eu digo, eu estou tão velha assim, eu pareço ser tão velha assim, é Cristina, amor, beijo Mas quem olha assim para ela, diz que ela tem 15 anos Algumas pessoas já dá menos, mas já chegou na faixa de 30 Uma pergunta que todo mundo quer saber Quanto você tem de altura? 1,17 1,17 É Pronto, nome de pai e nome de mãe? Marina Alva e José Augusto Olha, tá vendo aí galera, então você tá vendo aqui toda, todos os dados completos de Cidinha Mas, ei, como o nosso amigo Dom Júnior chama você? Cidinha, né? Cidinha, amor, vida Rapaz, eu pensei que ele chamava você de minha pequena Não, quem chama é meu patrão Tá vendo aí como é a história? Então estamos com essa personalidade aqui, ilustre, Cidinha, nessa noite de quarta-feira E lembrando que teve aqui um equívoco que aconteceu Foi falta de comunicação, eu e a minha produção Nós colocamos para sexta-feira, Agatha Renata Foi Só que já foi noticiado, porque Paloma ganhou junto com você Foi Que foi, parabéns Eu vou bater até palmas de novo Teve uma soldagem que foi a escolha era essa Bils Oliveira, Pissil, Cidinha e Paloma No Instagram da banda, que já tá, bateu 55k essa semana Você também é famoso, viu? Você é famosinho Um pouquinho Aí, lá você ganhou Lá você ganhou, você teve quase, quase mais de mil votos Foi? Foi Passada Tá vendo? Eu achei pouca ainda pela quantidade de seguidores que eu tenho Mas, aí pronto, você ganhou lá Paloma ficou em segundo Dils Oliveira em terceiro E Pissil em quarto E já no outro, que é a conta pessoal, Marcelo Barroni normal Me siga, viu? Banda Marcelo Barroni pra gente bater os 60k E no outro Instagram, quem ganhou foi Paloma Foi Paloma ganhou Lá ela teve 780 votos Você ficou em segundo Com 500 Dils Oliveira novamente E Pissil Eu acho que Pissil não teve mais votos Porque eu acho que ele não visualizou esse Se eu tivesse falado com a galera Eu acho Eu acho também Que ele iria Sempre em primeiro lugar, eu acho Com certeza Pissil é uma pessoa Diferente Diferente demais Eu gosto muito de Pissil e do conteúdo que ele posta Então, veja só Eu acho que eu acho que ele não gostou de você E eu digo mais uma E se não gostar, quem não presta é você Porque Cidinha é nota 10 Obrigada Obrigada, agradeço Mas tem gente sim É aquele velho frase ditado, né? Que nem Jesus agradou todo mundo Imagina a gente ser humano, né? Tem na sua espalha Isso mesmo Isso mesmo Então, veja só Nós estamos aqui conversando com Cidinha Querendo ou não Na minha opinião Ela é uma digital influência Tu acha? Com certeza Eu não sei Na verdade eu sou um pouco de tudo, né? Eu tento me encaixar em tudo Eu vou falar um negócio pra você Tu dança demais, mulher Dançava Tu é desenrolada Por que não dança mais? Dançava bastante Porque depois que chega a idade De uma certa idade A gente vai ficando com preguiça Sei lá Pra ter aquela preguiça Então a gente não vai mais Galera Galera, presta atenção A pessoa com 19 anos Tá dizendo que já chegou na idade já Eu cheguei Eu não queria ter essa idade, né? Não, é verdade Imagina você chegar na minha Tem quanto tempo? Imagina Chuta assim, chuta 35 Poxa, eu tenho 42 anos Com o maior orgulho Mas eu não danço Eu não danço assim Com você de maneira nenhuma Então, veja só Eu já vi já Sobre maquiagem Sim Sobre trollagem Que eu achei Show de bola Gente, falar em trollagem Você que me segue no TikTok Ou no Instagram Gente, manda ideias pra mim Pra me trollar Meu namorado Gente, que eu tô sem ideia Então Eu vou dar ideia Eu vou dar ideia Ô, Júnior Júnior tá aqui com a gente Olha, antes ela acordar Aí você passa Pasta na cara dela Você dá uma tortada nela Não Você acorda ela com um balde d'água Tá entendendo? Faça isso pra você Não, mas tem que ser pra mim Eu acho mais interessante Acontecer com você Porque o Júnior é muito caladinho Na dele Se ele fizer a pegadinha E com certeza eu acredito Que acorda primeiro é ele É Ele tem mais facilidade de acordar E eu digo Por que? Você dá uma amarrada? Não Não Mas eu sou aquela Esquenta-motor Né? Uhum Eu acordo Aí durmo de novo Acordo Durmo de novo E assim vai até Eu sou chamado Homem DVD Como assim? Deito, viro e durmo Pronto Não, eu também Hoje em dia eu também Eu deito, viro e durmo Vai depender muito Do meu cansaço Do dia a dia Mas Em questão de manhã Eu sou igual motor Tipo Aquele motor que tá Ruim de pegar Pronto Eu tenho que Ter uma pausa Pra Né? Pra eu ir me ligando Né? Isso mesmo Aquelas coisas todas Vamos ver a galera Que tá entrando aqui Seja brincadeira Já que Eu acho que já tem Mais de 100 comentários Mili Souza Maria Lucy Cleide Cristina Silva Que não perde Daiane Oliveira Luciene Silva Coraçãozinho pra você É o meu amigo Manda um abraço especial Pra Dio Gésio Sempre eu dou uma enrolada Dio Gésio Até eu tô Um abraço Meu amor Eu digo um negócio Pra você Dio Gésio Vamos aí se candidatar Pra vereador E eu quero Dar aqui um dia Você também Aqui no podcast É porque agora A fila tá imensa Como disse Sexta-feira Será Paloma Quarta-feira Vai ser quem O Gota Serena André Almeida O negócio vai pegar fogo aqui Vai pegar fogo E já Na Sexta-feira que vem Aí vai ser sim Agatha Renata Aí sim Aí na outra Quarta-feira que vem Aí vai ter Iramar e Lucas No quadro Meu sonho É ser cantor E você de casa Vai decidir se realmente Eles Tem dom Não tem dom Você tem que estudar Você vai falar Quem falou mais aí Gente eu quero agradecer A todos que estão Mandando um abraço Um beijo pra mim Porque assim Tem muita gente comentando E Às vezes Não tá dando Pra me acompanhar Mas desde já Quero agradecer A vocês Que estão me assistindo E que Vocês moram aqui Isso E lembrando Vocês que estão todos aí Vocês compartilhem Hoje temos Pra sotear pra vocês Veja só Essa imagem Do Ateliê da Lu Toda em pedraria Essa imagem Que vai abençoar O seu lar Viu Então temos o patrocínio De Márcio Benevides Escritório da Advocacia Ele é Zé Céu Onde você compra tudo Pro seu celular E conserta o seu celular Com toda segurança A line gráfica Onde você estampa Na camisa A foto da sua amada Onde você faz canecas Ali bem perto Da delegacia Também Feitosa Nete É o melhor internet Deltinho E sem esquecer Quando você estiver Estressado Você vai na Good Vibes Onde você vai fazer Uma massagem De corpo todo Agora que eu digo uma coisa É tão bom Maravilhoso Você só paga metade É maravilhoso É maravilhoso Quem fez Quem já fez Sabe do que eu estou falando É maravilhoso Então marque Que está um sucesso Um sucesso Mesmo essas massagens Da nossa amiga Camila Good Vibes Então vamos Da procedência Aqui Edmilson Neguinho da internet Está com a gente Também aqui Aline Benevides Jéssica Carla Edivan José Aline Suelen Matheus Mendes Boizinho Em breve O nosso amigo Iramar Roberto Silva Estará no podcast Daiana Oliveira Beijo para você também Obrigado Rose Silva Maria de Lênin Maria de Fatma Maria de Fatma Boa noite Aqui é de Agrestina Um abraço para a Cidinha Pessoa maravilhosa Está vendo aí Maria de Fatma Obrigado Maria de Fatma E tem aqui Jéssica Silva Boa noite Marcelo E Cid Santos Conheci ela dançando Num palco da festa das mães Eu acredito que Quando eu era bem novinha Amém Que eu era bem Era mais danada do que eu tenho hoje Mas Eu acho que eu acredito Que eu era bem novinha Quando eu dançava Num palco do Como é que se fala Aquele que fala Que faz a festa do dia As minhas mães Esqueci o nome dele Galera lembra aí Lembra aí quem Nildo Confecções Sim Pronto Nildo Confecções Geralmente Eu dançava Quando Tinha festa dele Assim né Então galera Veja só viu Então nós vamos falar O nome de todos vocês aqui Obrigado muito Por estar visualizando E compartilhando Lembrando que Temos muitas perguntas Veja só viu Eu vou falar os números aqui Da vida online De Cidinha No Tik Tok Ela tem 5.986 amigos E a quantidade Total de visualização É 39.200k Se Deus quiser Eu vou bater Os 6.000 Se Deus quiser Depois dessa live Depois desse No nosso podcast Você pega Vai lá e procura lá Seguir em Santos É isso mesmo 55 E um detalhe né Eu não estou postando muito conteúdo Mais no Instagram Pelo fato de que Eu estou postando no Tik Tok Mas você pode postar nos dois É eu posso postar nos dois Só que Eu estou deixando um pouco O Instagram de lado E estou focando mais no Tik Tok Mas assim Sempre que eu puder Eu vou sempre postar nos dois Aí algumas coisas Como trollagem Essas coisas Eu prefiro mais postar no Tik Tok né Muito bom Porque Mas sempre eu vou estar postando nos dois Então se você quiser Ficar ligado Nas minhas trollagens né E tal Aquelas bagaceiras todas Você é só me seguir Cidinha Santos 55 Lá no Tik Tok Ou se não no meu Instagram Cid Santos Agora tem uma resenha Tem um vídeo dela Que está com 29k No meu mostra 493,400k Mas no vídeo mesmo Mostra 29k né Então Mesmo assim É uma contada muito boa Que é uma trollagem Que ela faz com o nosso amigo Júnior É isso Que ela abraça ele E diz que ele está com cheiro de quem Cidinha Do meu ex Rapaz A mulher quer morrer É porque Júnior Ele é muito calmo Tranquilo demais Ele é tranquilo Para tirar ele do sério mesmo Tem que ser uma coisa Mas ele é muito Mas ele é muito Às vezes até me dá raiva Porque eu quero fazer uma trollagem com ele E a reação Não é a que eu espero Tipo Igual muitos Tem aí muitos vídeos né Que a reação do namorado É explodir Explodir essas coisas E ele não tem essa reação Ele fica tipo Às vezes até brigo com ele Eu digo Júnior Reajo Reajo Pelo amor de Deus Às vezes até brigo com ele Então você vê Se fosse no meu caso Eu falava Minha pilha Pega tuas coisas Vai-te embora Viver com ele Desapareça daqui Jemerson 55 anos Parabéns Está bem conservada Ele está falando de que 55 anos Se eu tenho 55 anos É Não Eu acho que ele Eu acho que ele confundeu a respeito Do Da conta do TikTok É Cidinha Santo 55 né É 55 Mas eu não tenho 55 anos Não É 19 É 19 Eu só tenho 19 Então veja só Aí você veja só A gente indo para o Facebook dela Ela tem 4.953 amigos Nenhuma conta E a outra conta que ela tem Já bateu 5 mil Então ela foi obrigada a fazer outra E essa outra já está quase estourando Se Deus quiser E vai estourar E vai estourar No Instagram ela tem 3.723k de seguidores Eu acredito que vai subir para mais Mas ela disse que vai deixar um pouquinho O Instagram de lado Não Mas assim Eu sempre estou conectada também No Instagram Só que assim Em primeiro plano Só que assim Agora Igual a forma que eu estava conectada Eu não estou mais Por isso que Quando eu posto algumas coisas No Instagram Não está tendo muitas visualizações Por quê? Porque eu estou mais focada No TikTok Isso é o que está acontecendo Está acontecendo assim No meu Instagram mesmo As fotos não estão tendo tanta curtida Agora o story O story está bombando Talvez E também o Instagram está muito problemático Gente Eu postei uma palestra Eu postei uma palestra Ontem Foi Eu vi Nada a ver Nada a ver Nada a ver Você olhasse o Dinho Como assim Broqueou isso Esse vídeo Isso mesmo, tava lá broqueado Lá, vários vídeos E o Instagram tá desse jeito Por enquanto comigo ainda não aconteceu Mas a respeito de visualização de fotos Não tá legal, não tá legal Então não tá com esse problema Tanto que eu não tô postando nem foto mais Eu tô trabalhando mais com o story E o vídeo seu lá no Instagram Que tem mais visualização É um vídeo que você tem 15k e 200 Que é um vídeo você mandando em direto Pra quem não gosta de você Sim, que é o do menino Eu acho que ele Não sei se ele é especial Mas ele passou no T-Noite Não foi? Não, não é especial não É o personagem que ele faz Ele fala sobre Um ator de Hollywood Eu estou meio Eu esqueci o nome Ele tava no T-Noite Isso mesmo Então olha, veja só Maria de Fatma Eu sou Daí de Altinho Mora aqui em Agrestina Tá sendo a Patrícia Maria de Fatma Diz que é devota Nossa Senhora Ainda Mar Roberta A mãe de Cidinha É natural aqui Do Cinto Boa Vista Próximo De Cabuleira Verdade Tem um cinto chamado Boa Vista É Muita gente Pergunta a mim Se eu sou de Cabuleira Eu acho que não Mas minha mãe é Realmente Minha mãe é Do Cinto Boa Vista Quem mandou um abraço Pra você também Foi O Edla Moura O Edla Obrigada O Jefferson Falou pra gente aqui Que é Nildo Confecções É Vulgo Pipeiro Boa noite Cidinha Rose Silva É Quem é que você é Matheus Não é Matheus Ah Quem disse aqui foi Ah Tu sabe quem fala Que é 55 anos É Gêmeos Sobreviros É aquele locutor Que passa agora Em todos os carros de som Onde você vê Comercial É só a voz de Gêmeos Rapaz Isso tá estourado Meu amigo Tá estourado Tá enricando desse jeito Viu É Vamos ver aqui Boyzinho colocou aqui O homem está Disparado Gêmeos Tá sem conteúdo Tudo Cidinha Fala das tuas resenhas Ah Vamos chegar Tudo Falando de números agora Falando de números E realmente A menina tem números Em vida e tudo Então você siga ela no Instagram Siga ela no TikTok E também seria muito legal Se você fizesse também Lá no Kawai Eu tenho um Kawai Só que eu não uso não Eu não acho Até porque eu também Não sei usar muito Porque eu não tenho Acesso É a mesma coisa no TikTok Mesma coisa Mesma coisinha Então eu não tenho muito acesso Ao Kawai Então me diga uma coisa Eu quero que você conte Uma resenha Que aconteceu entre você E Pagodinho Ixi Tem várias Tem várias De cabeça agora É difícil Porque Foi várias Mas Pronto Lembrei agora De uma resenha Que a gente sempre Fala Que logo no começo Que eu morava Em frente da casa dele Aí Ele tem muito conhecido Muito amigos Então Isso era uma faixa De 11h A meia noite E a gente Estava na calçada Só que ele estava No prédio dele No primeiro andar E eu estava Em frente de casa Isso a gente Conversando Aí esse amigo dele Chegou e deu Uma rabiada De carro Sem eu saber Que era amigo dele Menina Eu dei um tiro De carreira Que eu achava Que era Não sei Eu achava Que era bandido Eu não sei Eu sei Que eu quase Fazia cocão Nas calças Eu só não fiz Porque não estava pronto E não saí mais de casa Quando pensa que não Chega ele rindo Da minha cara Dizendo Que era um amigo dele E ele sempre Fez isso comigo Gente Até hoje Eu digo a ele Se alguma coisa Acontecesse Sério mesmo De dizer assim Ele chega E falar Que alguém morreu O Deus do livro Ou acontecer Alguma coisa séria Eu não acreditar Pelo fato De que ele faz Muita brincadeira Ou as vezes mesmo Eu estar sentada E ele falar Olha o ladrão E eu correr Então hoje Eu não Nem Vai acontecer De um ladrão Chegar E você ficar É Hoje nem faz Mais efeito Eu falo a ele Porque hoje nem faz Mais efeito Pelo fato disso Que ele sempre Me trola Ele sempre faz Essas Mas você já trolau Ele alguma vez Acho que não Vi sim Acho que não Tá devendo Se prepare Se prepare Porque ele merece Ele merece Ele merece Eu não pensei nisso Mas foi uma Uma ideia E com o Jameson O famoso Jamita Qual foi a Resenha Que já aconteceu A resenha Foi na casa dele Uma das resenhas Que a gente fez Tipo um arco Entre amigos Que tava eu Pagodinho E vários outros Mais duas pessoas No caso E nisso Lá a gente Na cachorrada Desligaram O contador De luz dele E a gente Se desesperou Porque Já disseram Já disseram Não Ele mesmo disse Que a casa dele É mal assombrada Então a gente Pensava Que tinha sido Mal assombro E isso foi Um desespero Desespero E a gente Depois descobriu Que foi alguém Da rua Algum menino Ou alguém Que escutou a gente Conversando Que você sabe Que quando tem bebida Essas coisas A gente sempre Fala alto Essas coisas E desligaram O contador Depois que a gente Foi perceber Mas Nisso Nessa hora Foi uma agonia A gente pensava Que tinha sido Uma laçomra Enfim Vários tipos De coisa Estamos hoje A noite Com o Cidinho No MB Podcast Lembrando a vocês E Ana Oliveira O cenário está lindo Muito obrigado É tudo feito Com carinho Para vocês Hoje Cidinha Está fazendo O que da vida Aquela história O que você está fazendo Para não ser preso O que você está fazendo Para ganhar dinheiro É Eu sempre Eu assim Eu me vejo muito Na forma de mãe Porque mãe sempre foi Uma mulher Trabalhadora Uma guerreira Trabalhadora Que passou Muitos anos Na cozinha dos outros Trabalhou em São Paulo Enfim Vários tipos de coisa E hoje ela não trabalha Então assim Eu vejo Que é como se eu Pegasse essa responsabilidade Para mim Não sei Eu acho que eu peguei Essa responsabilidade Para mim Então eu vejo Que eu não consigo Tipo Como eu falo Mesmo a Júnior É algo de mim Eu não consigo Depender dele Tipo Teve uma fase Não foi Júnior estar ali Teve uma fase Que eu estava Sem dinheiro E tudo que eu precisava Eu pedia a ele Então assim Eu acho uma coisa Muito desconfortável Eu preciso Ter meu dinheiro Porque você é uma mulher Independente Eu preciso ter meu dinheiro Independente do que aconteça Eu preciso Até porque Vamos dizer Para mim botar uma unha Ou fazer algo Que eu quero Eu preciso do meu dinheiro Eu não preciso Estar pedindo E eu não sei Se você está percebendo em casa Mas você já virou A unha da mulher? Sim Rapaz Quem fez suas unhas? Foi Rafael Parabéns Parabéns Rafaela Bom profissional Viu? Então pode continuar Pode continuar Sim Então eu não consigo Depender Me depender De alguém E principalmente Eu falo assim Principalmente Não é eu generalizando Mas principalmente Eu não consigo Depender Assim Posso até É precisar Tem uma fase Que eu vou precisar Com certeza Que um ser humano Vai precisar De outro Tem sua fase Que um ser humano Vai precisar De outro Então assim Eu não consigo Depender De alguém Eu acho Eu acho Que o meu dinheiro Suado Por mais que eu Gaste em besteira Ou alguma coisa Do tipo Mas eu sei Que é meu dinheiro E eu falo uma coisa Para você Eu falo uma coisa Para você A melhor coisa Que tem Rapaz A gente tem Uma esposa Que ela batalha E consiga Olha, veja só É roupa Para a festa De São João É roupa Para a festa De São Sebastião É roupa Para o dia Do aniversário A gente ainda Ganha um presente Ainda do namorado E do casamento E do noivado Porque ela está ganhando Aí fica bem legal Agora Um homem Bancar a mulher O homem Tem que trabalhar Baixado Verdade Só que ele Também me ajuda Como eu ajudo ele Um auxilia o outro Não é Que na verdade Eu sempre falei Que um tem que auxiliar O outro Mas assim De fato mesmo Eu não consigo Depender É como se quebrasse Minhas duas pernas Eu não sei Eu não sei explicar Eu me sinto muito Sei lá Ele Deixa eu ver aqui O nome aqui Ele é Edna Santana Boa noite Boa noite Também entrou agora Paulo Roberto Diz aí Vaqueiro Olha José Ed Carlos Estou aqui em Maceió E assistindo o Siguinho Abraço jovem Muito obrigado E compartilhei Para a galera do Marcel Conhecer nosso trabalho Sim gente Compartilhei muito Isso também entrou Rosa e Silva Muito bem Cidinha Muito bem Cidinha É verdade A mulher tem que ser independente Hoje eu acho Uma coisa assim Desnecessária Um casal casar Aí depois É sonora Porque eu vou mudar A trilha Você vai entender Por que Você vai entender Olha a trilha Agora Você está escutando Em casa Esse é o MB Podcast Falando de amor Ai Deus Eu até então Nunca tinha visto Cidinha com namorado De uma hora para outra Sempre fui levada De uma hora para outra Aparece Dom Júnior Um príncipe no cavalo branco Chega e conquista O coração de Cidinha Como foi a primeira vez Assim Como foi que começou Esse relacionamento Que Cidinha está namorando Cidinha está comprometida Tira o olho Que ela já tem dono Ah gente Foi assim né Há três anos atrás Há três anos não Há três anos Ele lutava Para namorar comigo E eu nunca quis Né Mas antes dele Tive um namorado sim Antes dele Deixa isso para lá Que foi privado Foi uma coisa Que poucas pessoas Sabiam Algumas pessoas Só do meio Da gente mesmo Que sabiam E enfim Mas ele foi Foi na virada de ano Gente Nosso primeiro beijo Foi na virada de ano Quando deu meia noite E foi agirando Foi quando a gente Estava se beijando Se vocês vêssem o Júnior Agora já mudou de cor Ele está vermelho Aqui Aí Só que nessa luta Durante três anos Três anos Só que a gente Nunca ficou sério A gente era aquele Aquela pessoa Que tipo Se eu visse ele Na festa E eu tivesse afim A gente ficava Senão a gente Curtia a festa E tudo bem E a gente era Mais amigo Do que Ficante E minhas decepções Amorosas Eu contava a ele Eita E ele Ele contava a mim E era tipo assim A gente era bem amigo Mesmo Bem amigo Hoje a gente continua Mas tipo A gente Eu não Também Eu vou ser bem sério Eu não me via Eu disse a ele Eu não me via Porque assim Eu não me via Namora Casando Porque muita gente Fala que quer casar Para quem não sabe Eu moro junto Com ele já Mas eu não me via Isso Eu me via o que? Morar sozinha Sempre Foi o meu O seu foco O meu foco Foi de morar sozinha Ser independente E não querer Ninguém comigo Então isso tudo Mudou Isso tudo foi Tudo novo Para mim Logo no começo Eu falava Quando as pessoas Perguntavam E eu Às vezes Eu citava Eu não Eu pretendo morar sozinha E ele ficava chateando Ele dizia E eu Não estou incluído Não Não é a questão De você Não estar incluído É que eu não estou Com costume ainda Disso tudo Isso para mim É novo Eu não estava Não estava nos meus planos De eu morar junto Com o Júnior E nem de namorar Com o Júnior Foi três anos Isso Foi três anos Gente Para a gente Decidir Alguma coisa E o interessante Que esse nome Dom Não é do seu nome Não, né Júnior? Não Mas ele colocou Dom Quando falando Dom Júnior Eu me lembro de Dom Juan Da La Mancha Que era um guerreiro Então realmente Ele foi um guerreiro Porque três anos Parceiro Três anos Três anos Três anos E isso eu sempre Enrolando Não é ele E sempre Aquelas coisas E dos dois Qual é o mais ciumento? Você Eu sou mais surtada Rapaz Ela não diz nem que é ciumento Ela diz que é surtada Eu sou mais surtada Quebrando tudo Ele é tranquilo Gente Tranquilo E ele Assim Ele sente Mas ele guarda Para ele Ele guarda Muito para ele Então eu sou mais Assustada Se eu ver mesmo Mas tipo Eu não sou aquela Assustada Que surta com tudo Até com vento Não Na verdade Eu surto Se ele me der Realmente motivo Se ele me der Realmente motivo E eu ver motivo Aí é que eu surto Você pode dizer Alguma vez que você Assustou O que foi Ou não pode Não 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 É melhor Ele coçou até a cabeça Aqui Então deixa para lá Deixa para lá Mais uma pergunta Que não quer calar Quando Vai vir Um juniozinho Uma cidazinha Júnior Não Não pretendo Agora Gente Porque Algumas pessoas daqui De alto Sabem Outras não Mas eu crio Um menino Que é meu sobrinho Que as vezes Até posto Fotos dele Sou eu Sou eu Que crio E com o auxílio Da minha mãe Me ajuda muito Mas Eu me encarrego Todo A responsabilidade Toda é minha Com o auxílio De minha mãe De junho De junho Que eu Estar aqui Mas assim A responsabilidade Da criança É toda minha Então eu me vi Assim Queria ter uma Criança Aliás Eu queria ter um irmão Meu sonho era ter um irmãozinho Para me cuidar Por conta Por conta que meu irmão Já tem 28 anos É 27 É 28 Então Meu sonho era ter um irmãozinho Aí mãe Aos 39 anos Ela não menstruava mais Eita Começou a menopausa Com 39 anos E foi logo no começo Que ela arrumou O meu padrasto E ela achava Que estava grávida Só que quando ela foi No médico Fez o exame Enfim Ele disse que Ela estava na menopausa E com os 40 anos Ela já não vinha mais Rapaz Então não tinha como Ela ter Então às vezes A gente até pedia A Pessoa drogada Que Pedia A criança Não quando você tiver Dá ela para nós Para nós Crianças Só que nunca chegou De fato Que quando chegava Lá no hospital Sempre dava alguém De lá mesmo Aí chegou Rihanna Para Substituir E foi uma coisa Inexplicável Que durante A mãe dele Passou o resguarde De três meses E eu entrei Em acordo Com ela Eu disse Ele Até pedia a ela Só que logo no começo Ela tinha dito Que ia me dar Só que depois Ela desistiu Aí ela disse Que não ia dar Aí a gente entrou Em acordo Para eu dormir No final de semana Na casa dela E na semana Eu vim para casa Só que eu dormi O primeiro final de semana E vi que não Não ia dar certo Não ia dar certo Aí eu disse Não vamos fazer assim Ai eu sou ali Não vamos fazer assim Ele dorme De sexta a domingo Aqui em casa E Durante a semana Ele vai Para a sua casa Aí ela disse Tá certo Só que daí Durante Desde os três meses De vida Que ele tem Aí ele ficou Lá em casa mesmo Aí teve muita luta Mas enfim Hoje mesmo Ele está lá em casa Aí pronto Aí eu cuido dele E por conta disso Eu creio que Cria um pouco De trauma De receio Não sei Eu não quero Mas o sonho de junho É ser pai Pronto Mas vai chegar um dia Vai chegar um dia Se quiser E tudo é pela vontade Papai do céu Então estamos nessa noite Com o Cidinha No nosso MB Podcast E agradecendo a todos vocês Nosso amigo também Que entrou agora Mateus Cristina Mateus Que entrou também João Paulo Lá do estado Galera do estado Um alô para todos vocês Aí da Boa Vista Manda um abraço Para sua mãe também Obrigada Isso mesmo Estão entrando aqui Mateus Mendes Rainha Manda Chega Um abraço Jameson Não Não estou de pé Estou na cadeira Estou sentada Né Então a gente Estamos aqui Ao vivo Ao vivo No estudo MB Podcast Com o Cidinha Nessa noite Geise Lima Rosana Sucesso Brevemente também Eu quero também Geise também aqui Que ela nunca mais Trouxe o Miss Altinho Foi Mateus Um beijo Um abraço Isso mesmo galera Então Tá show São exatamente Oito horas e quarenta e três minutos Temos o patrocínio de Márcio Benevides Escritório da Advogacia Qualquer bronca judicial Procure Márcio Ao lado do fórum Seu celular Deu pane Deu problema Leve ali a Zécel E também compre Fone de ouvido Carregador E muito Muito mais coisa lá Você também vai encontrar Também Essas canecas Lá em Aline Fotos Gráficas Onde você pode Champar a foto Do seu namorado Na camisa Em travesseiros Tudo que você imaginar E também revela fotos Imprime fotos Revelar já passou esse tempo Imprime fotos E tira também Xerx Imprime também Vá lá do lado Ali Bem perto da delegacia Aline Fotos E também tem Essa transmissão é por Feitosa Net A melhor internet Se você falar que viu Aqui no Mb Podcast Você ganha sua instalação Totalmente Gratuita Só encontra Aqui no Mb Podcast E também a melhor Massagem Na Good Vibes Vai lá No Instagram Ou no Facebook E coloca lá Good Vibes G-O-O-D Vibes E faça sua Massagem Se você tem problema Na coluna Você vai sair de lá Um menino de 18 anos Pulando no Cambalhota Você só encontra Esses patrocinadores Aqui no Mb Podcast Nessa noite De quarta-feira Então a galera Aqui ó Pode compartilhar E pode comentar Olha Hoje Eu ainda vou mandar Uma mensagem Para alguém Para sortear Essa imagem Toda em pedraria Com apoio De Ateliê Da Lu Entra lá no Instagram Coloca Ateliê Da Lu Lu L-U-H E você vai ver Várias coisas lá Bolsas em pedraria Colares Pulseiras E muito Muito mais É uma variedade Massa demais Que tem lá Então vamos dar Continuidade aqui Que são exatamente 8 horas e 45 minutos Já está Já com 40 minutos E passa rápido Passa rápido Porque A entrevista Só quem fala mais É o repórter Eu não sou Repórter Não sou A gente está Batendo papo aqui Cidinha pode falar O tanto que ela quiser Porque você não Vê ela falar Tanto assim Canto nenhum Né Ninguém deixa Ninguém deixa Então a gente já Falou já Sobre números Os dados pessoais Só não pediu CPF Identidade dela Falamos sobre O relacionamento dela Sim Que o rapaz Passou 3 anos Lutando Como um guerreiro Até que ele ganhou Esse combate E hoje está Esse casal aí Feliz Que a gente vê Em todo canto Eu fiz um show No Espetos Stickhouse Boineon Esse nome O que foi que colocou? Foi Márcio Benevides Foi Foi Márcio Márcio Rapaz Enrola a língua Espetos Stickhouse Boineon E eu tive o prazer Lá De estar tocando Tal Tal E quem estava Lá servindo Com todo carinho E toda eficiência Esse casal Maravilhoso Foi sim Então parabéns Porque vocês dois São batalhadores Demais Trabalham Correm atrás Do objetivo Mas qual é o maior sonho Que você e Júnior Têm pensado Para realizar Eita É vários É vários sonhos Mas o sonho Que a gente tem mesmo É de ter uma casa própria É isso? É isso mesmo É meu sonho também Eu estou lutando aí Estou vendo Se eu faço Algumas coisinhas Para ver se futuramente Para o meu financiamento E ter nosso Também Nosso Cantinho De A gente ser Empreendedor Não é isso? Fala É A gente ser A gente ser o nosso mesmo empresário Estamos aí na luta E se Deus quiser Em breve Vai sair novidades Se Deus quiser Eu tenho fé em Deus Se for alguma coisa Que dê para me encaixar lá Tocando e cantando A gente está junto Nessa Se Deus quiser A gente vai Então Você está no meu No seu No nosso MB Pode achar Uma coisa bonitinha Cheia de coraçãozinhos Olha em cima A quantidade de carinha Que tem lá de gente É demais E lembrando que Sexta-feira agora Teremos Paloma A mamãe noel Mais sexy De altinha É sim Então o Instagram dela É babado É babado Tem uma polêmica De um vídeo dela No TikTok Ela postou cada foto Tem? Não vi Tem É que ela está tomando Água sanitária Para matar O coronavírus Ah sim Que muita gente acha Que não é água sanitária E outras pessoas acham Mas eu também Eu não sei Eu tenho certeza absoluta Que não foi água sanitária Foi água Por quê? Mas imagina uma criança Ver aquele conteúdo E beber água sanitária Pensando que vai matar O coronavírus Paloma Paloma Gente Eu fiquei sabendo também Por longe Que ela vai se candidatar Para vereadora Não sei gente Eu não fiquei sabendo isso E falando em vereadora Falando em política Cidinha hoje É 13 Ou 22? Nenhum dos dois Rapaz Nem Ciro Gomes Sou Ciro Por quê? Você já tirou Seu eleito Direito de 16 Rapaz Você não vai votar Para presidente Vou votar Mas eu vou votar Para Ciro Ah Ciro Gomes E se der o segundo turno Lula e Bolsonaro Ah eu não voto Pronto Eu digo para você Você está certa Eu não voto Você está certa Não vou dar muito Minha opinião Mas você está certa E você de casa Você é quem? Você é 13 ou 22? Tu é Lula Ou é Bolsonaro? Responda aí Maria de Fatma Deus vai abençoar vocês Se Deus quiser Cidinha Vocês merecem Muito obrigada Maria de Fatma Michelle Silva Deus abençoe você também Você canta muito Marcelo Olha eu vou falar uma coisa Michelle me conhece cantando Desde a época Que eu era evangélico Então querendo ou não Michelle Eu acho que faz mais de Você era evangélico Eu não sabia que você era evangélico Eu tenho um CD no palco MP3 Procura lá Marcelo com dois Ls Barrone Que esse CD deve estar Com a barra de uns 27 mil visualizações De plays baixados Aí depois eu venho para O outro lado Minha fé continua Inabalável em Jesus de Nazaré Aí sempre a gente termina aqui Fazendo uma oração específica Bem diferente Sabe Também Vejam Todo mundo aqui está 13 13 13 Preste atenção galera Essa política é a mais importante Da história do Brasil Pesquise Pesquise Verdade Verdade Nem que vou Um exemplo Eu não vou com a cara de Lula Mas eu vou pesquisar Se realmente ele deve alguma coisa Para a justiça Ver tudo direitinho Ver os projetos Tem a aprovação do aborto Tem a aprovação Da discriminação Das drogas A respeito de Bolsonaro O que ele proibiu O que ele não proibiu Sobre o armamento Se realmente as pessoas Têm que ter arma ou não Falando desse Você acha que é correto Assim O porte de arma agora É para você ter na sua casa Na sua casa Não é para você sair Se acaso um ladrão vim Você tem como se defender Você acha que isso É certo Ou não tem necessidade Eu não sei te explicar Eu não acho nem certo Na verdade Também não acho nem errado É muito É complicado É Porque assim Pode chegar Vamos dizer assim Pode chegar um ladrão Na sua casa E Deus o livre Para sua filha Querer extrupar sua filha Na sua frente Como muitas vezes acontece isso E você com certeza Como um pai Quer se defender Vai se defender De certa forma Então é muito verídico É muito tipo assim Não sabe se é certo Nem se é errado É muito verídico Aí eu não posso dizer isso Se é certo ou errado Uma vez Aconteceu comigo uma coisa Eu estava em casa Com a família E começou um barulho Muito grande Em cima da casa Aí nessa hora Como o pai de família O cabeça da casa Eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa Para defender minha família Aí peguei o cabo de vassoura Falei Rapaz Eu vou fazer o cabo de vassoura Aí fui lá na gaveta Peguei uma faquinha de serra Falei O que é que eu vou fazer Com isso aqui Aí resumindo Tive que sair com o cabo de vassoura Com a vassoura Quando eu fui ver A minha cachorra Tinha subido em cima da casa Vê Mas eu liguei para a polícia Eu liguei para a guarda E nada 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 Sozinho Só eu e Deus E a sorte Mas graças a Deus Que não era nada Para mim Se eu pudesse Eu teria Uma arma para defesa Dentro de casa Agora para sair não É um caso muito delicado Eu não sei É realmente É um caso muito delicado Então eu não sei Como responder isso Né Rosa e Silva de Ciro É o mais preparado Eu acredito também Ciro é muito inteligente Então veja só galera Então nós estamos falando de política Eu faço a pergunta Cidinha Pensa em se candidatar Para a vereadora Na verdade Penso E não penso Viu Penso Eu votaria em Cidinha Eu penso Muita gente já me Chamou Já tive proposta Só que assim Eu quero logo terminar os estudos E pensar um pouco Porque assim Política É um caso sério Política É aquilo Não é coisa de se brincar Então assim Se eu for entrar realmente na política Algum dia Que ninguém sabe Está na mão de Deus Mas se eu for entrar Realmente eu quero fazer acontecer E você tem as qualidades Eu voto em quem é honesto Você é honesto Eu voto em quem é trabalhador Você é trabalhadora Eu voto em quem é popular Você é popular E eu voto em quem é verdadeiro E diz as coisas na cara E eu já vi uns vídeos de Cidinha Metendo o pau no Instagram Numas pessoas aí que eu falei Rapaz A mulher é braba Sim Às vezes a gente surta Tem pessoas que tiram a gente do sério Mas assim É muito difícil Surtar assim Com as pessoas Eu surto muito dentro de casa Eu sou muito surtada Muito surtada mesmo Um abraço especial Para a Nelma Sempre estar com a gente aqui Shirley Paulo Roberto Maria de Fatma de Lula É o pai dos pobres Eu quero que ele seja O pai dos ricos Eu quero enriquecer também Esse negócio de ser pobre Não tem futuro não Aí assim É Aí veja só Tem a possibilidade De 2028 2028 2024 não 2028 Cidinha ser Candidata A vereadora Já recebi várias propostas Já me chamaram Para perguntar Se algum dia Eu pensava nisso E alguns vereadores Também já Perguntaram a mim Se E que se fosse Iria ser do meu lado Me apoiar Enfim Vários tipos Mas acredito Se for Para mim ser Eu vou ser Se caso não Deus abençoe Mas assim Se eu entrar realmente Um dia na política Eu vou querer fazer acontecer Eu não vou chegar e Por mais que Vamos dizer assim Alguma palestra minha Eu não falar nada Porque as vezes é melhor Você não falar nada E fazer Do que você falar tudo E não fazer nada Com certeza Com certeza Eu vou ser bem sério A vocês Eu estou pensando Em entrar também Em 2028 Entre Entre Porque querendo ou não Eu gosto de ajudar Muitas as pessoas Mas muita vez Ele está limitado E como eu sempre falo No lugar de você Abrir a boca E falar Ah Fulano Vereador não presta A Câmara de Vereadores É a pior Rapaz Entra e faça diferente Nós vamos entrar Nessa linha 2028 Nós dois Pega aqui Então fechá E juntos Será o primeiro dama O primeiro dama Sempre é assim Se Deus permitir Aí a gente entra Já tem dois votos O meu O de Júnior E de Cristina Silva Disse aqui Vota em Cidinho E lembrando também Que entrou agora Também aqui Foi meu amigo Guilherme Santos Que brevemente estará aqui E eu já falo De antemão Ele será candidato Ao Conselho Tutelar E nesse aí Eu falo pra vocês Vocês vão ver a diferença Vocês vão ver a diferença Porque o cara É um batalhador Quitéria Sofia Volta e Fidelis Sama e Vaqueiro Tamo junto Misturado Selly Cidinha Não fui candidata Cidinha E boa sorte Eu fui candidata E não gostei muito Mas aprendi Muita coisa Verdade Eu tenho até Um testemunho Vocês conheço Vocês conhecem muito Que ele é muito conhecido De Tiririca Que ele Teve uma fase dele Que ele se candidatou Não sei se foi Para deputado Foi uma coisa Assim de política Que ele se candidatou E pelo fato Da corrupção Que tem muita Ele Posso ser muito Honesto Ele Quis largar Esse lado Da política Porque ele mesmo Fala Que é muita Corrupidez É muito É muito É muito Então Agora Ele largou Mas vamos fazer As polêmicas Agora Qual Veja só Qual é o candidato De altinho Que você não vota De jeito nenhum E por que Eita gente Eu não Eu não Eu não Vou ser bem sincera Você Eu não Não pesquiso muito De política E não Assim Na verdade Eu não Eu prefiro mais Se desligar De política Tá certo Que você tem Que saber De alguns detalhes Do seu direito Enfim Mas Pelo fato De que É muita Coisa É muita Promessa Sem ser Cumprida É muito Ai Porque assim Se a gente Se a gente Pede A gente Precisa Né Principalmente A gente Mas assim É muita Promessa Que não é Cumprida É muito Muito Belele Muito Balalá Então Eu Prefiro Me afastar Prefiro Evitar De escutar Muitas Coisas Ou de pesquisar Muitas Coisas Sobre Política Pronto Pesquiso No último caso Agora De quem Votar Entendeu Aí agora Eu vou pesquisar Não Porque é o último caso E é a obrigação De mim Fazer votar Mas assim A não ser Eu Fujo muito Entendeu Se eu fujo Eu fujo muito Eu não Não gosto muito Às vezes Trabalho Trabalho Mas assim Se for pra mim Fugir Sobre Não é nem sobre o assunto Mas pesquisar Essas coisas Pra não ter mais decepção Se envolver Pra não ter mais decepção Decepção Eu prefiro me afastar Aí eu fico mais na minha A Guilherme Guilherme Santos disse Tamo juntos Iramar Roberto Silva Diz A política de Altinho Tá precisando de pessoas Sinceras e trabalhadoras Tamo junto Meu parceiro E você também Tem vários indícios Que pode ser também Um candidato Você é gente cara Chile Santos Terá todo o meu apoio Porque mulher Tem que estar Onde ela quiser Verdade É Eu não vou falar nada não Senão vai criar polêmica Mas Mulher Onde ela quiser Ela pode ficar Onde ela quiser Já como é diferente Homem não cabe Em todo lugar não Eu sou assim Eu não fico Em qualquer lugar não Então O que acontece A gente tem que mudar A política Entrando E fazendo A diferença Então Estamos nessa noite Com o Cidinha Santos No AMB Podcast E essas almas De palma Para todos vocês Que estão em casa Pronto Nós falamos sobre Os dados Cadastrais Falamos sobre Números de internet Falamos sobre O coraçãozinho Do Cidinha Com o nosso amigo Júnior Falamos sobre Política Mas falta Falar sobre Mais o que? Não sei Tem muita conversa Para a gente Conversar Tem gente Tem Se for Na verdade Se for Para você Perguntar É a noite Todinha É a noite Todinha Gente Mas tem Mas tem Para cuidar Sempre tem Isso mesmo Então veja só Mas tem uma coisa Que é muito séria Muito séria Veja só Como eu sempre falei Você é uma guerreira Você é uma batalhadora Como você mesmo disse Você gosta de ser independente Isso é uma coisa Muito boa Para todas as mulheres Não fique dependente De quem está com você Por quê? Porque simplesmente Você pode bater no peito E falar Aquela moto Foi que comprei Aquele carro Foi que comprei E outra Em certas situações Realmente Como ele falou Porque assim Você depender muito De alguém Vai chegar Uma hora Que esse alguém Vai passar Na sua cara E a pior coisa É alguém Passar na sua cara Entendeu? Então assim Para evitar Não é melhor Você ser independente Não é melhor Você Tentar Trabalhar Ou Tentar lutar Para ter o seu Seu dinheiro Seu pão De cada dia Para quando Alguém chegar E falar Foi eu que fiz Você bater no peito E falar Não Foi eu Então você não tem Nenhum direito De falar Nada Porque Com meu dinheiro Foi eu que fiz Entrou também agora Antes o Batista Janaílson Macedo Gilmar Santos Diz Em Altinho Entra cada Merda Eu já sou realmente Meu parceiro Mas quem bota Essas merdas lá Somos nós Não sei de quem Você está falando Mas Eu não estou dizendo Que os que estão Lá são merda Não Mas Os que estão lá É graças ao voto Da gente A gente tem que parar De vender os nossos votos Por um saco de cimento Por um carro de areia Por um melê de tijolo Por uma roda Por um pneu de moto E votar em gente sincera No dia que eu acho Que eu e Silina Ser candidato Nós não iremos vender voto Verdade Porque nós não temos dinheiro Para isso também E também Até porque Gente Bota isso na cabeça De vocês Eu acho assim Quando você vende Seu voto Que Tem casos Tem pessoas Que vendem o voto Porque realmente Precisa E por conta De muita burocracia Aí a última opção É vender voto Mas eu não consigo Mas assim Recebo dinheiro Gente Não venda seu voto Pelo fato de que Você vendendo seu voto Se algo acontecer Na cidade Você não vai ter o direito De cobrar A ele A quem você vendeu Pelo fato de que Você vendeu seu voto Então você Você não estava nem aí Porque ele ia fazer O que ele não ia fazer Então se você chegar Vamos dizer Eu vendo meu voto Se você chegar Se você Aliás Eu compro seu voto Se você chegar em mim E falar Cidinha Faça isso Que você não fez Eu vou chegar Simplesmente E falar Você vendeu meu voto Qual é o direito Que você tem de cobrar Isso mesmo Qual é o direito Que você vai ter de cobrar Algo a mim Se você mesmo Me vendeu Porque você Me vendeu Você vendeu Algo que você Não estava nem aí Você nem olhou A proposta Você não fez nada Então se você Vendeu o voto Então eu acho Que você não vai Ter direito de cobrar E muita gente Passa isso na cara Viu Quando está No poder Quando está no poder Muita gente Passa isso na cara Muita gente Então preste atenção Para você ter o direito De cobrar Entendo que Algumas pessoas Realmente Precisa Tem algumas pessoas Que realmente Gente A necessidade Não tem como Fazer Então a única solução É isso Mas se você Pode Se você Ver Gente Analisa Analisa direito Mesmo que você Vamos dizer Vote em branco Ou não vote Ninguém Mas é melhor Entendeu Porque você Querendo ou não Você vai ter o direito De cobrar Isso mesmo Isso mesmo Querendo ou não Você vai ter o direito De cobrar Você é da cidade Você Como é que se fala Tem direito De reivindicar Seus direitos Mas se você Vender o seu voto Você anula Isso Veja só Paulo Roberto Disse Verdade Falou tudo Ele é Na verdade Vanessa Miranda Pessoas maravilhosas Que Deus ilumine sempre Que continue sempre assim Atenciosos E mostrando sempre Como são O Hélito Deca Soares Meu voto É minha dignidade Como cidadão É isso aí Gilmar Santos diz O povo de Altinho São comprados Por besteira São tudo comprados Maria de Fatma Gilmar Santos Verdade Veja só galera Veja só Voto não é pra ser vendido Você vendeu o seu voto E infelizmente acontece Na fatalidade Na tua família Você chega no hospital Não tem médico Isso pode custar uma vida Uma falta de ambulância Vê por culpa De governantes Né Que eu não falo nem do município Tô falando do estado Vê como a gente tá castrada De Altinho Tamo esperando Essa semana começar E não começa Então veja só Futuramente Se Deus quiser Nossa amiga Cidinha E se candidatando E lutando pelos Todos os cidadãos De Altinho E MB também Viu Rafael Gilvan Boa noite Mano Aí tá tudo bom Parabéns Sucesso pra você E entrou agora também Roberta Gomes Rapaz Compartilhe Que você vai estar concorrendo A essa imagem Do Ateliê da Lu Toda Empredaria Eu vou mostrar Tem que ir pertinho Pra vocês verem Tá vendo Ateliê da Lu Entra lá no Instagram dela E coloca Ateliê da Lu Você vai encontrar Várias coisas lá No precinho Dividido no cartão Pra você presentear Quem você quiser Estamos nessa noite Com Cidinha Santos No MB Podcast Pronto Vamos falar de mais coisas Vamos falar de mais coisas aqui Então Cidinha Não falou Quem é o candidato Que ela não vota Mas Qual é o Vou falar pra você aqui Vou até pegar aqui Um acessório aqui Que é Um chapéu Um chapéu Eu vou falar o nome De algumas pessoas E você me disse Tira o chapéu Ou não tira o chapéu E por quê Vamos começar Por uma cantora Cantora Anitta Você tira o chapéu Ou não Vai ser muito polêmica Mas Respeito Respeito E é questão pessoal Que eu vejo Mas assim Não tiram Você não vê ela Como uma referência Para as mulheres Seguirem Não tiram Mas ela canta bem Canta Não Ela tem Tem seus valores Tem Tem suas qualidades Ela tem Ela Não Não é isso Gente Que Eu não tiro Não é por tudo isso Ela canta muito bem Ela dança muito bem É o pessoal dela Às vezes Até assisto Algumas coisas dela Mas É coisa pessoal dela Que Assim Que não faz Ao tirar Entende Aquela tatuagem Que ela fez No O que você achou Daquilo Você acha que tinha necessidade Ou ela fez aquilo Só para aparecer Eu acho Eu acho que ela foi Muito corajosa Muito corajosa Para fazer Num canto Daquela Porque tem que ter Muita coragem Mostrou o vídeo Ainda não foi Ela Não vi não Não foi Tá vazou Então veja só Você de casa Pode colocar o nome De qualquer pessoa Aqui Para ver se Cidinha Vai tirar Ou chapéu Ou não Vou falar agora De uma pessoa Que deu Uma pessoa Muito famosa Não Gente Você tira o chapéu Para André Almeida Tira 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 Ele Por mais que ele seja Polêmico Tem as suas Coisinhas dele Mas assim Comigo Comigo Todas as vezes Que ele Falou comigo Mandou mensagem Para mim A gente Conversou Algo pessoal Da gente Assim Tipo Ele sempre foi Carinhoso Ele nunca foi Tipo Essas coisas Do que ele é Então eu tiro Por esse fato Assim Geralmente Ele quando está estressado Ele faz igual você É Geralmente As pessoas tiram Pelo fato Não tiro Julga Pelo fato Do que Do que As pessoas fazem Mas se você Conhecer realmente A pessoa Do que ele é Então eu não tenho O que dizer dele Ele é uma pessoa Maravilhosa Com certeza Comigo Ele também foi Uma pessoa maravilhosa Até hoje Hoje As duas pessoas Mais famosas De Altinho É Jorge de Altinho E André Almeida E André Almeida E muitas vezes Não é valorizado É um talento É um meme É excepcional E Quarta-feira que vem Ele estará com a gente Aqui Lembrando também Que ele é candidato A deputado Eu quero saber Quais são os projetos dele Aqui para a nossa cidade De Altinho Estamos aqui Vamos ver aqui É Tita Cachoeira Grande Boa noite Meu amigo Arroni O povo de Altinho É um povo pacato Mas esquece O que é feito Pelos políticos De boas intenções Val Alves Meu parceiro Estamos juntos E misturados Meu parceiro Vou já ver aqui Naquele grau Naquele cabelo dele Só Na melhor barbearia de Altinho Que é a barbearia Barroni Então Ela Tira o chapéu Para André Almeida E não tira o chapéu Para Anitta Você tira Porque ela Ela foi muito atacada Foi muito atacada Foi muito Até hoje Tem certas situações Que ela mesmo fala Que é atacada Gente Ela foi Não tem condição Não tem nem como Eu falar Ela é uma verdadeira guerreira Não só No pessoal No pessoal E o psicológico dela Eu imagino De como Hoje O psicológico dela Está Se ela não tiver Um tratamento Psicológico Ela realmente Porque os hates Batem com força O nosso amigo Maria de Fátima Diz Verdade É uma pessoa maravilhosa André Val Alves Boa noite Meu amigo Altinho Precisava De um podcast Luzimar Querido Antônio Está entrando agora Também aqui No nosso MB Podcast Nessa noite De quarta-feira Olha a Paloma A Catlin Paloma entrou Lembrando que Sexta-feira que vem Estará Paloma Como é Catlin Catlin Rapaz E uma coisa É que eu não vou Nem poder mostrar aqui Mas ela posta Umas fotos No final de ano Vestida de Mamãe Noel Que é Um escândalo Nesse dia Tu já viu já? Já vi Eu vi várias fotos dela A história dela Dá para contar Uma novela Quando eu contar Alguma coisa Que eu sei Da vida dela Rapaz Vocês vão ficar De boca aberta É É Juscelia Juscelia Um beijo Para a Sara Obrigada Sara Por você me adorar E obrigado Juscelia Guilherme Santos Marcelo Voltando um pouco Ao assunto político Pergunta Cidinha Como ela vê O cenário atual Da política Altinense Prefeito Mesmo ainda sendo cedo Em falar nessa questão Mas já está sendo Vamos lá ver aqui o resto Cogitado alguns nomes Para o pleito de 2024 Ah Vou falar para você Eu estou sabendo Alguns burburinhos E vou dizer para vocês Quem são os candidatos Futuros para prefeito De Altinho Que eu fiquei sabendo Orlando não pode ser mais É Né Orlando não pode ser mais Então eu estou sabendo Que vai ser Segundinho Eu quero que vocês votem aqui Viu Vai ser Segundinho Sávio Almena Peba E Edina Ilso Eu acho que é Edina Ilso Nome correto Fim de Antônio Batingal E eu quero que vocês falem Para mim aqui Ninguém Vocês vão votar Para o futuro Prefeito de Altinho Peba Sávio Almena Segundinho O Edina Ilso Você Acha esses nomes Legal para a política? Sim Não tenho nada contra eles Né Até então Não tenho nada contra Como falei a você Não É Não me envolvo muito nisso Então não tem como eu opinar muito Gente Não tem como eu opinar De verdade Porque eu não Não busco isso Eu não me envolvo muito nisso Só quando é realmente necessário É que eu Vou lá Pesquisar alguma coisa Mas a não ser Eu evito muito Então não tem como eu opinar Do que eu achar E também tem um nome também Que sempre é cogitado Que é Tiago Tiago Rodrigues Tiago Rodrigues E também eu fiquei sabendo também Que pode também sair É Eu esqueci agora o nome dele Que ele é secretário De educação Ricardo Rodrigues São os nomes que estão aí Dias Me diga aí Quem vai ser o candidato Entrou agora O cantor estourado Misso Silva Lembrando que no último podcast Com o Misso Silva Teve uma bomba Sabe qual foi a bomba, Cidinha? Qual? O tecladista Fabiano Não vai tocar mais com o Misso A partir do mês que vem Posso por fazer? Não é polêmica Não é briga não, galera Assista lá Tá aqui no Face Vai lá assistir Que lá tá contando o motivo Vocês vão ficar de boca aberta Então Você tirou o chapéu Pra Paulo Câmara? Vai Não Tá vendo? Ela não tirou Por que? Paulo Câmara foi um Pedro doido Diz que ele é uma pessoa maravilhosa Que ele é um Um governador excelente Pedro falou isso É Que bom Cada um com o seu É Com a sua opinião Cada um acha o que acha Então eu respeito E é isso Entregaram outra lista aqui É Guilherme Santis Que é Edna Ilso Peba Segundinho Sávio Tiago Rodrigues Marivaldo Pena E Ricardo Rodrigues Olha só galera Rapaz Olha até Misso Silva Boa noite Boa noite É ele É o cantor dos bons de piseiro O menino é gente cara Diz também que vai gravar uma música Do nosso amigo André João Que veio no outro programa passado Que é um dos melhores compositores Daquilo Altinho Vá lá E veja também Viu Como isso foi mais de duas horas De podcast São exatamente nove horas e dezesseis minutos No meu No seu No nosso MB Podcast E lembrando aqui Viu Pela minha contagem aqui Quem está ganhando essa imagem É Maria de Fátima Viu Maria de Fátima Que está mais comentando aqui Maria de Fátima Compartilhe mais aí Comente bastante gente Para ganhar essa imagem Linda, maravilhosa Arretada demais Do Atelier da Lu Chega lá no Instagram E coloca Atelier da Lu E você vai encontrar tudo em atesanato Feito com todo amor e carinho A mão Temos o patrocínio de Márcio Benevido Escritório da Advogacia Qualquer bronca judicial Fale com ele Ele é o advogado do MB Ao lado do fórum Ele é exercial Concerte o celular Com quem tem competência Com segurança No centro da cidade É A linha gráfica Onde você revela fotos Imprime Faz canecas e camidas Sensacionais Ali perto da delegacia Também Good Vibers O melhor canto De fazer aquela massagem E você sai lá Totalmente revigorado Entra no Instagram No Facebook Coloca Good Vibers E marque a sua sessão De massagem Também Feitosa Net A melhor internet De altinho Porque hoje nós estamos Com ela Cidinha Santos Vamos lá É Pronto Congitados Olha só Marcelo voltando um pouco Ao Santa Política Pergunta Cidinha Como ela vê Ah, essa aqui eu já fiz de novo Aqui É porque está chegando Mais mensagem aqui É O Erto De K. Soares Que é o irmão De Luana Soares É Pessoa pública Como cantores Artistas Entre outros São preferência Referência Ao público em geral Por isso Devem dar exemplo A seus fãs Respeita Respeitar A igualdade De gêneros Entre outros É isso mesmo É isso mesmo Amigo É Guilherme Santos De Nael Superba Segundinho Já falei Isso Boa noite Maria de Fatima Eu quero De Osgésio Ferreira Era bom A mudança Geral Paulo Roberto Ah, lembrando Que dia 15 de setembro Temos Vamos dizer assim A nova temporada De verão Da piscina Joia Rara Do nosso amigo Zé Vaqueiro e Família Onde você não vai pagar nada E vai ter música ao vivo Com Pierre Cigano E vamos amar aqui É Cristina Silva Cadê tu Manu Não entendi É porque o povo fica conversando Com os outros Aqui também Tá entendendo Aí veja só Continuando com o quadro Pra quem você tira o chapéu Ah, essa daqui Não tem como você não tirar o chapéu Não tem como E eu quero dizer Por que você tira o chapéu Sabe Eu vou até Botar aqui uma Uma trilha Uma trilha aqui Quem será, gente? Porque Porque eu não sei Eu acredito que vai Vai dar aquela emoção Vai dar aquela vontade De você Chorar Porque querendo ou não Você vai falar De uma pessoa Que eu falo pra você Talvez muitas pessoas Não tiram o chapéu Mas Você não tem como Não Tirar Você tira o chapéu Rapaz Pra quem? Pra quem? Pra quem? Ai Vamos lá Você tira o chapéu Pra sua mãe Sabia que era Tira E por que você tira? Pelo fato Estava certo Não deu certo Trabalhou em algumas coisas E Trabalhou em casa de família E veio pra cá Né? E aqui Continuou trabalhando Em casa de família Me criou 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 meu irmão E criou todos E sobrinho dela Mas Você já chegou assim Nesse tempo de luta Da sua mãe A gente passou por um momento Muito difícil Eu me lembro de você No colo da sua mãe Só pra você ter E nessa época Foi uma época Muito difícil Mas chegou assim Um dia na sua casa Faltar alimento Faltar alimento Em si Não Tipo Sempre teve um arroz Mas assim Mistura Algo do tipo Sim Porque na verdade A gente sempre Passa por Por dificuldade Né? Na casa da gente E a gente olhar assim Não ter nada Não ter Nada E E a gente Comprar alguma coisa Fiada Ou algo do tipo Ou comer mesmo Como a gente Sempre comeu Nunca É muito gostoso Banana assada Algo do tipo A gente comer Banana assada Porque não tinha Mistura Algo do tipo Assim Entendeu? Então Ou algo A gente fazer algo Que dê pra Substituir A mistura Aí Mas No caso Assim Que querendo ou não É Muitas vezes A pessoa vê a condição Da sua altura Como uma deficiência Que eu não vejo Talvez se você Tivesse a minha altura Talvez você não seria Essa Mulher grande Que você Hoje É Muita gente Muita gente Muita gente Toca no assunto Até Também Às vezes Pega e pensar Porque Tudo tem um propósito Na verdade Se Deus quis assim Então Porque ele sabia Que ia ter um propósito Na minha vida Esse propósito Não Assim Algumas coisas Eu sei E outras Não Nem está Nas mãos De Deus Deus sabe De todas As coisas Então Se ele Me quis Assim Então É porque Ele sabia Que ia ter algo Bom pra mim Aí você imagina Naquele tempo Isso Há 19 anos Atrás É A barra Que tua mãe Teve que encarava Porque querendo ou não As pessoas Sempre olharam Pra você De uma forma Diferente Porque você não tinha Mostrado ainda O seu potencial Né Sempre Sempre E até teve Uma fase Minha Que eu lembro E mãe também Fala Que eu Pelo fato De eu Andar É O fato Das pessoas Olharem muito Pra mim Hoje não Gente Hoje eu não Me incomodo Hoje não Mas assim Pelo fato De muita gente Olhar pra mim Teve uma fase Que eu andava Com os braços Assim Cruzado Eu não soltava Eu ia pra rua Ia pra todo canto E andava Com os braços Cruzados E teve uma vez Que mãe perguntou Por que eu andava Com os braços Cruzados E eu Respondi Ela disse Não Porque muita gente Olha pra mim Muita gente Fica olhando Pros meus braços Enfim Aí ela disse Não Ela sempre Falou Você é perfeita Do jeito Que você é As pessoas Olham pra você Porque você É diferente Então não há Problema nisso Não há Problema nisso Você tem que Você tem que Se acostumar Você tem que Entender Que as pessoas Olham pra você Mas não é Não é Com maldade Assim Pela admiração Pelo fato De que não Vê pessoas Assim No dia a dia Delas Então daí Eu sempre Levei E mãe Sempre me ensinou Mãe foi uma pessoa Que ela sempre Me ensinou Eu ser aberta Eu nunca Porque assim né Muita gente fala Que tem muita gente Que tem nanismo E é fechada É cara dura É brava Assim eu sou só brava Se alguém pisar no meu carro Mas a não ser Eu sou muito ao contrário Do que muita gente Acha né Porque tem muita gente Que até hoje Tem medo de falar comigo Tem medo de perguntar Alguma coisa Pelo fato de que Tem essa história toda De Quem tem nanismo Quem é anão Quem é anão Ser brava Muito brava Não gostar disso Tem sim Pessoas Que não gostam Que olham pra ela Mas é algo pessoal né Mas eu não Eu sou bem tranquila A isso viu E na escola Você sofreu bullying Eu sabia que Essa pergunta Ia surgir Em algum momento Eu já vi Com ela na cabeça Surgiu sim Logo no começo Que eu estudava Durante um ano Eu sofri bullying Um ano Ou mais de um ano Eu sofri bullying Por dois meninos E eu ia pra casa Todos os dias Chorando E minha mãe Ia pra escola Todos os dias Todos os dias Eu saia Gente É sério mesmo Todos os dias Eu saia da escola Chorando Pelo fato De vários tipos De brincadeira Hoje eu não admito Hoje eu vou dizer A você Hoje se alguém Me vê com preconceito Ou com alguma coisa Do tipo Você vai arrumar Briga comigo Porque eu não admito Gente Pelo fato de que Eu passei na pele Foi durante um ano Gente Um ano Chorando Todos os dias Saindo da escola Todos os dias Eu ligava pra mãe Eu não tinha celular Então eu pegava o celular Da minha professora E ligava pra ela Dizendo Mãe O menino Não tá aqui Me abusando Venha cá E mãe Sempre ia Mas assim Não aconselho Você resolver nesse caso Porque eu só resolvi Quando eu Dei vários murros Em um Foi gente Foi Durante um ano Não aconselho Mas assim Por ele tirar muito sério Muito sério Durante um ano É muita coisa É muita coisa E mãe Sempre ir E não resolver nada E a professora Enfim Várias coisas E não resolver Então eu tive Ter uma forma De me defender De mostrar Que eu sou capaz De que eu posso Me defender Então pelo fato disso Eu tive que agir Com as minhas próprias mãos Então Dei muito nele Dei muito Muito nele Eu lembro até hoje Que ele chorava Igual uma criança Igual uma criança E hoje Quando ele te vê Hoje a gente não se fala Hoje a gente não se fala Não tenho nada contra Não tenho gente Se você pensar Que eu tenho O rancor dele Não tenho Até porque Foi uma experiência Para mim E eu acho que De certa forma Deus estava me preparando Para algo Na frente Do que acontecesse Porque hoje Mesmo se acontecer Às vezes me deparo Com certas situações Quando eu posto Alguns vídeos De algumas pessoas Rindo Essas coisas Às vezes Até choro Não vou dizer Porque eu sou ser humano Eu sou ser humano Mas assim Eu tento não me abalar E de certa forma Teve Até um Um tempo desse A gente Eu presenciei Uma Uma coisa Que assim Eu fiquei Muito indignada Que foi tipo Pelo fato Até vou Resumir a história Pelo fato De uma menina Ser gordinha Ela queria dançar Muito No São João Mas também Me decepcionei Muito Ajudei E decepcionei Mas também Estou aqui Com a consciência limpa Com a consciência Tranquila Gente Porque se eu for Se eu puder Lhe tirar De alguma situação Eu lhe tiro E não venha Gente Sério Sério Você quer me irritar Você quer me tirar Do sério Gente Não venha Com preconceito Pro meu lado Algo do tipo Gente Cada um Escolheu O que vai Que quer ser Cada um Tem seu direito Cada um Tem seu livre Arbito Né Não Quem somos nós Para apontar Não venha Com preconceito Ou alguma coisa Você vai arrumar Uma briga comigo Você vai me irritar De certa forma Então Nessa situação É A menina De uma menina É Uma conhecida minha Gordinha Gordinha Que ela estava Doida Para dançar Doida Para dançar No São João A quadrilha Né E ela chamou Vários meninos E nenhum Dos meninos Aceitaram Gente Nenhum dos meninos Aceitaram E os meninos Queriam dançar Também Mas só Queriam dançar Com pessoas Que Vamos dizer assim Pelo fato Dela Dela ser gordinha Né Não Aceitou Aí eu vi Que um Dois Um dos meninos Começaram Rir E debochar Da situação Eu peguei Tive pausa Porque eu presto Muita atenção Primeiro Antes Para depois agir Aí eu prestei Muita atenção No que estava acontecendo E depois Ela estava triste Quase chorando Se eu não me engano Eu estava chorando E eu perguntei A ela O porquê disso Cheguei nela E perguntei Aí ela disse Que por conta Que tinha chamado Os meninos E nenhum Tinha aceitado Dançar com ela Aí eu ia assim Eu tive Eu sabia o motivo Do porquê Mas eu perguntei a ela Por que Você Por que nenhum Dos meninos É Não quis dançar Com você Aí Ela disse Por que Por que será Aí eu disse Não sei Não vejo Nenhum defeito Não vejo Assim Para mim Eu não vejo Nada demais O que Por que Eu tive que fazer Essa pergunta Mas eu sabia O porquê Aí ela disse Por eu ser assim Por eu ser gordinha Ah gente Por que ela falou isso Me subiu um fogo Tão grande Gente Foi anormal Anormal mesmo Me subiu um fogo Tão grande E eu Tive lá Que falar Aí eu peguei Deu uma palestra Deu um show Disser Vocês acham que Um psicológico De alguém Que sofre preconceito O que vocês acham Que passa Num psicológico De alguém Que sofre preconceito Eu sofri Gente E hoje eu não limito Que alguém passe Porque só quem Só quem sofreu E sofre Sabe do que eu tô falando Gente É muito Sério Ela disse Por que muita gente Se suicida Gente Você Ah Quando se suicida É porque é meu amigo Era meu amigo Era isso Era maravilhoso Era isso E aquilo Mas antes de se suicidar Será que essa pessoa Não foi piada Da tua rodinha Será Que não foi piada Da tua rodinha Será que tu não fez Nenhuma palhaçada Com ela Ou com ele Gente Isso é muito sério É muito sério É muito sério E eu acho que hoje Eu creio que assim Que Deus permitiu Eu passar por aquilo Pelo fato de que Eu hoje Tenho voz Pra Debater com pessoas assim Aí eu falei Um monte Gente Um monte Veja Como é a situação Não me arrependo De ter De ter feito Mas Teve uma questão Que ela E um amigo dela Tava Conversando E ela Falou do meu Eu tava chegando Em uma situação Em uma conversa Que citaram meu nome Ela disse assim Foi o que? Porque citaram meu nome Então eu queria saber O porquê Citaram meu nome Aí disse Nada não Não sei o que lá Aí ela E esse amigo dela Falou assim Eu escutei Quando falou Bota Cidinha Porque ela é muito grande Essa pessoa Que eu defendi Fala Gente Como é que eu tava Defendendo essa pessoa Agora E essa pessoa Faz a mesma coisa Que ela tava passando Gente Aí eu peguei Só que na hora Juro Gente Na hora Não deu Não tem como A pessoa raciocinar Não tem Aí falou E começou a rir Um riso de deboche Um riso de Bota Cidinha Porque ela é muito grande Bota Cidinha Porque Falou Questionou Sobre meu tamanho E Dali Eu não Respirei fundo E também Não raciocinei Na hora Aí eu disse Bota eu Em que? Aí foi quando Me explicaram E eu vi Que realmente Não me cabe Pelo meu tamanho Mas Ela se doou Pra fazer Aquela Piadinha Aí eu fiquei Tipo Como é que uma pessoa Como é que ela Acaba Vamos dizer assim Acaba de defender Fulano e tal E ela vem Solta a piadinha Comigo Eu acho assim Se você sentir Realmente Na pele Algo do tipo Você não vai querer Que alguém passe Né? Isso mesmo Isso mesmo Então eu achei assim Muito desconfortável Hoje Eu sou Hoje eu mudei O comportamento com ela Hoje eu mudei Eu sou totalmente diferente Mas se for o caso Mas se for o caso de um dia Ela precisar novamente De mim Eu vou estar lá Pra defender Pra mostrar que eu sou Diferente dela Tipo Mais Que Ela fez isso comigo Mas eu tô lá Mas assim Eu não sei Na verdade eu não sei Nenhum que passa Na cabeça De gente Que é assim Eu não sei O que é que passa Porque se você Ver uma pessoa Que realmente Você faz algo Que Que lhe machuca Que é Gente Piadinha Essas coisas Não tem graça Gente Só vai ter graça Pra você E seu amigo Ou sua amiga Só vai ter graça Pra vocês Mas vocês já pensaram Como passa Num psicológico De alguém Que passa por isso Vocês não imaginam É milhares de coisas É milhares de coisas E chega até Como eu disse a vocês Chega até Se suicidar Gente Pelo fato que Isso não é brincadeira Você lembra daqueles Daqueles garotos Lá em Santo André Que eles entraram Atirando em todo mundo Sim Eles sofriam bullying E no lugar De eles ir pra casa Quantas vezes Eles não choraram E chegaram E conseguiram a arma Planejaram tudo E eles tinham raiva De tantas pessoas Que eles atiraram Em quem tava na frente Então Quem Pratica Essa bobagem De Simplesmente Ter preconceito Tirar a onda Porque é um Gordinho O outro é magrinho Olha Você tá Arriscando a sua vida Viu E arriscando a vida De outros também Isso mesmo Mas Cidinha É uma vencedora É uma vencedora Tá aqui Eu não vejo ninguém Falar assim Ah nãozinha Cidinha Não Chama Cidinha Fala assim Cidinha Abaixinha Mas não fala Porque parece que as pessoas Não enxergam isso em você Mas assim Eu não tenho Eu não tenho Tem gente que tem medo De falar comigo Alguma coisa assim Tipo assim Mas eu não tenho Eu não tenho esse Esse dilema todo Só se Tipo Ah nãozinha Essas coisas Eu levo como carinho Eu não levo Por outro lado Agora Realmente Porque tem um tipo Você conhece uma pessoa Quando você tá falando Com carinho E você conhece uma pessoa Quando tá falando Com deboche Isso mesmo Ou algo assim Do tipo Sacástico Isso Gente Isso mesmo Se você fala Carinhosamente Ou algo do tipo Eu não vou Eu não vou lhe dar bronca Eu não vou lhe dar Uma resposta Eu não vou Porque eu entendo Eu entendo Tem gente Tem duas pessoas As duas pessoas Que Só duas pessoas Que me chamam de anão Mas que Eu não tenho essa coisa Porque é uma forma Deles me chamar É anão É meu primo E meu irmão É anão Ou ninha Aí teve uma Teve até um Eu falei A Júnior já Várias pessoas Que vão ver Que esse meu primo No meio da rua Me chamou De anão Ou anão E eu falei Normal Porque é o costume Anão Anão Não me chama De cidinha É anão Aí uma mulher Viu Até entendo também O lado dela E tendo O lado de todo mundo Gente E questionou Por que você está Chamando ela de anão Você não está vendo Ela é pequenininha Mas não Não é obrigado De você chamar ela De anão Não sei o que lá E falou um monte E ele falou Ele explicou Não Minha senhora É por conta Que eu conheço ela Desde pequeno Então a gente Foi acostumado Chamar ela assim Então assim gente Ó anãozinha ali Essas coisas Eu não 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 acho ruim Não Depende da forma Mas O seu nome É cidinha E próprio Mas depende também Da forma De como você vai falar É como tem Sabe quem que é amigo da gente Eu espero um dia Trazer ele aqui Alexandre Se eu falar Alexandre Ninguém sabe Se eu falar Alexandre Ele é um cara magro Vai pra academia Tem os olhos verdes É um pouco louro Ninguém conhece Agora se eu falar assim Fã Fã É todo mundo Sabe Tá dizendo E não pode ser assim Mas Você tem uma oportunidade Agora Muito legal Você vai Se você pudesse Falar pra tua mãe O que realmente Você sente no coração Assim por ela Por tudo que ela passou Por tudo que ela batalhou Porque você sabe Eu não vou entrar mais assim Na sua intimidade Porque você sabe Que sua mãe Foi sua mãe E seu pai Foi Foi A gente não vai entrar Aqui em polêmica Porque a vida particular Só pertence a ela Então toda a carga Da criação De cidinha Que é uma escola Chega E muitas vezes Só dizer assim Eu tinha Mas é tão vazio Mas sempre tem Aquele negócio Como se caso Hoje Fosse o último Dia de vida Da gente Sabe Você abraçaria Sua mãe E você falaria O que pra ela Isso né Eu não sei lá Eu não sei lá Eu as vezes Me pego pensando Se um dia Quem sabe Quem sabe Que tudo é Deus Posso ser Que amanhã Ou hoje Ou daqui a pouco Daqui a pouco Com amanhã Enfim Ela parta Pra outro mundo E só Deus sabe O dia e a hora Ou posso ser eu mesmo Né Mas assim Eu As vezes me pego Pensando Se um dia Ela partir Como será Que minha reação Porque assim Eu Por mais que eu brigue Com ela A gente A gente as vezes Como mãe Como mãe e filha Né A gente sempre tem Nossas Desavenças Desavenças Eu brigo muito Com ela A gente briga Muito as vezes E assim Mas eu não me vejo Sem ela É Até Eu acho que Júnior Eu acho que já percebeu Que tipo assim Se for o possível E o impossível Eu movo tudo Pra Ter ela Entender Se ter ela Perto de mim Ter ela Bem Ter ela Eu acho assim Que por mais que A gente briga Ou algo do tipo Mas assim Eu não quero ver O mal dela Se for pra me mover Montanhas Pra ela Eu vou mover Montanhas pra ela E ela assim Quando a gente Imagina assim Não tem mais E ela assim Ela é um espelho De vida pra mim Eu creio que Hoje eu sou O que eu sou Responsável Trabalhadora Pelo fato dela Eu creio Eu creio muito isso Pelo fato Tipo Eu sempre querer Algo pra mim Ser independente Eu acho que é porque Eu me espelho muito nela Porque ela é independente É Eu espelho muito nela Gente Eu Tipo Eu não sei Eu não sei nem explicar Eu não tenho nem reação De explicar Mas assim Eu assim Se for pra me mover Montanhas Eu movo pra ela Movo E como a gente Tá falando de Momento de emoção Nós estamos aqui Mesmo na frente Desse cara Ai Joel E querendo ou não Muitas pessoas Pegam ver vocês assim Mas não sabem Realmente A gente sabe Do lado dele Porque o João Ele é meio calado Mas ele mostra realmente O que ele sente Por você Quando ele olha pra você E qualquer coisa A gente sente a admiração Que ele tem por você É Todo mundo fala isso Todo mundo fala isso Isso Mas você não Você é mais centrada Você é mais centrada Você não Não demorra Mas Eu acho que também Veja só Veja só Por causa de várias decepções Veja só Sempre no final do ano Vocês pensam Em oficializar O casamento de vocês Estão esperando mais lá pra frente Na verdade Eu digo a ele Na verdade Eu falo a todo mundo Eu não penso em casar Casar mesmo em igreja Com vela Ou Como é que se fala No cloro Eu não penso gente Em casar Eu não penso Pelo fato de que É uma responsabilidade enorme Se você aceita casar com alguém Porque você realmente Acha que vai ser Pra vida toda Então assim Posso ser que amanhã Tudo que tá acontecendo Comigo e Júnior Posso ser que amanhã Acabe Júnior tá chorando Não acaba não Não acaba não Mas assim Deus sabe de todas as coisas Posso ser que amanhã Acabe Então eu não quero Eu não Tipo Eu não Agora Eu não vejo isso De eu casar Mas O que você sente por Júnior? É Olha 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 Lembrando Tá Cristina Altinho Pernambuco Brasil Tem gente da Lagoa Maceió Sabe Esperando Esperando O Hélio da Decada disse assim Isso deveria ser pauta Nas escolas Pregar igualdade Acima de tudo É Porque o preconceito Às vezes Vem de casa Mas a escola Tem a obrigação De pautar esse assunto Eu sou bem sincero Eu acho que qualquer pessoa Preconceituosa na escola Tem que ser expulso Não pode ter conversinha Fez Tem testemunha Expulso E se não responder Judicialmente Só vai melhorar o Brasil Quando acontecer isso E aí O que minha fé Sendo pro Júnior? Ai gente Eu não gosto Eu não vou ser necessária Eu não gosto de falar Do meu sentimento Gente Eu não gosto Eu sou muito Pra sentimento Eu sou muito dura Eu sou muito dura Eu tipo Se ele notar assim Ele vai notar no meu dia a dia A não ser Ele A não ser Ele não vai Ter que notar Ele não nota Porque se não for no meu dia a dia Do jeito que eu faço As coisas pra ele Essas coisas Se ele não notar assim Ô Júnior Quantas vezes por dia Ela diz que te ama? Nenhuma Nenhuma? Ah Eu sou muito dura Eu sou Eu acho que Júnior É igual eu Eu por dia Eu acho que eu devo falar Uma base de uns seis Eu te amo Já acordo já Aquela Boquinha de bafo Quero nem saber Vou lá Beijo Te amo E vou trabalhar Ele Ele é bem Gente É sério mesmo Mas ele é bem Carinhoso Bem aqueceu Eu não Eu sou muito ao contrário Ele é emoção E você é a razão Ele é Eu sou muito ao contrário Gente Eu não Tipo Eu sou muito Não é Muito dura Uma pedra Entendeu? Eu sou muito ruim De demonstrar sentimento Eu sou péssima E o interessante Que eu vejo aqui Os comentários Todo mundo Te adora Quem entrou agora Também foi Vilma Feitosa José Ilson Silva E Mário Rosenilda Eu e também Fernanda E Ricardo Lá do sítio Porteiras Vamos ter a piscina De lá Que é nota 10 Obrigado por estar assistindo Esse programa Aqui O MB Podcast Lembrando também Que eu espero um dia Ter a dona Vilma Feitosa Aqui contando a história De Diego Você soube da história Foi um milagre Ele passou por um processo Sentou em coma Mas a gente orou E Deus Derramou as suas bênçãos Devo estar aí Seguindo forte Isso mesmo Gente, um beijo Para todos Que estão comentando Obrigado Agradeço O apoio De todos Que estão aqui Me apoiando Sobre isso Lembrando Que são agora 9 horas e 47 minutos No mesmo sono nosso Estamos com Cidinha Santos No MB Podcast Parece que tem um coração Tão molinho Realmente Eu tenho um coração Molinho Para as pessoas Eu sou carinhosa Eu mostro Tipo Se você mostrar carinho Eu sou assim Mas assim Em questão em casa Assim Não sei Eu não sei o que é Eu tenho esse bloqueio Talvez também Como Vou repetir Eu espero Eu espero também Muito mãe Porque ela é muito bloqueada Ela é muito difícil De mostrar um sentimento Por alguém Por mais que ela Ame Mas o sentimento Que ela mostra É tipo Brigando Aí se Ela briga muito Com você Vamos supor Ela briga muito Com você Briga 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 Como ela Ela pega muito No pé de Júnior Né Júnior Ela pega muito No pé de Júnior Mas se Júnior Sair Ela já Diga Que hora Vai voltar Tu vai Vim Quanto Sei o que lá O que vai Fazer Não Mas não é Pelo fato De que Ela queira É Dominar Dominar ele Mas é uma forma Eu já até disse É uma forma Dela Mostrar o carinho Dela Então Teve uma vez Também Não foi Júnior Que teve uma situação Que não estava Muito bom E ela Tipo Mostrou que ela Realmente estava Preocupada com Júnior Mas ela Se você ver Ela com Júnior Você diz assim É sua mulher É sua mulher Adeus Júnior É sua mulher Então ela Ela é muito assim Eu também Eu acho que eu sou assim Eu tipo assim Eu não demonstro muito Mas se for Num caso De demonstrar Essas coisas Vocês vão me ver assim Mas assim As pessoas de fora Eu sinto Eu tento ser Mais anteciosa Mas eu dou Aquilo que eu quero receber Eu dou muito Aquilo que eu quero receber Então Eu recebo Muito carinho Gente Muito carinho Às vezes Preocupação E Então eu quero Retribuir isso Eu quero retribuir isso Então Eu tento retribuir O máximo Eu só digo uma coisa Viu Se vir Ela tem um potencial É nó Eu digo uma coisa Pra você Se não era nem Pra taquinha altinha Sem brincadeira Porque É uma pessoa De um carisma Conversa Fala muito bem E só vejo o povo Aqui entra Fernanda Diz Adorei A imagem Da santinha Lembrando Tem no ateliê Da Lu Eu já tenho Já A vencedora Que eu vou dizer Já já No final Quem foi que mais Compartilhou E mais comentou Nesse podcast Nessa quarta-feira São exatamente Nove horas e quarenta e nove minutos Lembrando que Sexta-feira Teremos Pauliana Paloma Paloma Ketley Ketley? Não É Não sei É Ketley É É os nomes Sabe Mas você saberá o nome verdadeiro De Paloma Ketley Você sabe qual é? Não Olha É babado Como diz aquela história Eu não sei Você sabia que Paloma Ketley Já foi Evangélica? Não É Já foi Evangélica Já Então tem muitas histórias E ela também vai falar Qual é o homem de altinho Que quando ela vê As pernas dela treme Será que ela vai falar Galera Eu acredito que vai Espero que pare Ela vai responder se ela Será a candidata Defendendo O LGBT Que mais agora Né? É Eu acho que é Ou é que Alguma coisa assim Então As pessoas entraram aqui agora Disseram Paloma Shirley Paloma Shirley É que ela é fã Da cantora Shirley Carvalhais Uma cantora evangélica Fê Eu faço uma pesquisa antes Eu faço Tá treinando Então Sexta-feira será ela Quarta-feira Teremos aqui O Gota Serena Tá pegando fogo Gota Serena André Almeida Candidato deputado Vai estar conosco E Sexta-feira que vem Se eu não estiver enganada Ágata Renata E eu fiquei sabendo Que a Ágata agora Tem a documentação Tem Ela postou no Instagram Se alguém falar aí Você também não sabe Qual o nome verdadeiro dela Será que ela vai falar? Tu sabe? Não sei não Pronto Eu acho que não Eu também não sei Não sei não Então É Andridri Tô aqui no trabalho E ouvindo vocês Muito obrigado Obrigado gente Só o coraçãozinho aqui Cristina Cris Vanessa Silva Quanto tempo Cidinha? Vanessa Silva Vanessa Silva É porque a carinha fica tão pequenininha aqui É Fernanda Ricardo Eu vou estar assistindo Às vezes não dá pra conhecer muito Mas Quando chegar em casa Eu vou olhar Mas quanto tempo também Vanessa Isso E dia 25 de setembro Na piscina de Ricardo Lá em Pordeiras Terá o meu amigo Douglas Vaqueiro Que brevemente vai estar aqui Fazendo música ao vivo Com a gente Drei Muito obrigado Muito obrigado Eliedna Santana Só tenho só agradecer a todos vocês Então são exatamente nove horas e cinquenta e dois minutos E Nós estamos Terminando E Cidinha agora vai dar suas declarações finais aqui E vai falar Pra todos vocês O microfone é seu Cidinha Gente Eu agradeço a todos Que vieram me assistir Agradeço também Porque já faz uma semana Que as pessoas estão no meu pé Né Falando Lembrando Na verdade E Dizendo que ia assistir Que vim assistir Agradeço muito de coração Agradeço A todos Que compartilharam Que comentaram Agradeço o carinho de todos Como sempre Sempre foram Foram Carinhoso comigo Né Então não tem como Eu não retribuir isso A vocês Agradeço também A Marcelo E mais uma coisa Vai futuramente voltar de novo Deus quiser Vou conceder esse espaço Né E Eu compartilhar algumas coisas da minha vida Porque isso não é Nem Isso é só o começo Né Do que eu já passei Do que eu acho Enfim Mas agradeço mesmo De coração E que Deus abençoe Cada um de vocês E que você tenha um sucesso Enorme Que você chegue muito Muito longe Que Deus tenha um propósito Para cada um Isso mesmo Minha galera Olha Veja só É um prazer Como eu disse Enorme Cidinha sabe o carinho Que eu tenho por ela Há muito tempo E Esse espaço aqui Foi pra Simplesmente Engrandecer Cada figura Cada talento Quando eu falo Que Cidinha Ela é Uma digital influência Porque ela é Entre lá E você vai ver A garra A dedicação Que ela tem no que faz Então quem ganhou A Santinha de hoje Vou falar Agora Foi Maria de Fátima Maria de Fátima Foi a mais que compartilhou Então Ateliê da Lu Vai lá Maria de Fátima No Ateliê da Lu Pra você ganhar Você tem que ser Amiga Do Ateliê da Lu Lá no Instagram Fez isso Manda mensagem Lá pra ela No direct Dizendo Eu ganhei a imagem Tá certo No Instagram Ateliê da Lu Lu L-U-H Então nós vamos terminar Nesse momento Com oração especial Você vai ver Como a oração É diferente Senhor Aquele que morreu Na coicida Por mim Por você Por Júnior E por todos Que estão em casa Ele derramou Cada gotinha de sangue Daquela ali Provando O amor Por cada um de nós Ele não vê tamanho Ele não vê cor Ele não vê se você é rico Se você é pobre Se você sabe ler Ou não sabe escrever Mas ele morreu na cruz Por mim E por você E a cada dia Ele vem Tirando as pedras Do caminho Pra que a gente Não venha tropeçar E cair E se chegar a cair Ele não deixa A gente cair no chão Ele pega A gente no braço E leva A gente Pra outro lugar Pode vir chuva Pode vir tempestade Não devemos ter medo Jamais Porque Aquele que nós Crê É aquele que Venceu a morte Naquela cruz E subiu aos céus E ressuscitou Para que cada um Da gente Tenha salvação Ele não quer saber Se você é evangélico Católico O bandista Ele quer saber Se você tem ele Como rei da sua vida E que a cada dia Você bota o seu joelho No chão E tenha uma amizade Com ele Converse com ele Falando sobre a vida Como foi falado Nesse podcast E que você reconheça Que você é um pecador E fala Meu pai Meu irmão Meu amigo Jesus Perdoa meus pecados Em pensamento Em ações E em palavras Porque muitas vezes Várias pessoas Necessitam da minha ajuda Mas eu não faço O que tem que ser feito E só de eu não fazer Já cometo Um erro Que o senhor Venha nos abençoar Nessa semana Repreendendo todo o mal Que existe em nossas vidas E que ele Venha abrir O nosso caminho Para que a gente Pode subir E ter salvação E nós pedimos Tudo isso No nome E está acima De todos os nomes Jesus de Nazaré É o MB Bodycast Para você Galera Muito obrigado Vou ver aqui O último Jéssica de Paula Cidinha Você é um amor Pessoa iluminada Por Deus Guerreira Parabéns A sua mãe Por ter criado Esse ser tão iluminado Parabéns Cidinha Cheiro Sim Obrigada Obrigada mesmo Eu não sei nem como Como agradecer vocês Na verdade Porque É vários carinhas É vários comentários Que estão Mostrando aqui Hoje eu acredito Que batemos recordes A gente teve mais de 300 comentários Aqui Isso Então galera Então até sexta-feira que vem Com Paloma Shirley Vai ser Babado Vai ser gente Vai ser demais E quarta-feira que vem Vamos estar Com André Almeida Tá pegando fogo Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus